Fala pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem, Douglas aqui para mais um vídeo e hoje aqui no espigão do Pico de Matinhos. Pois é pessoal, vim gravar aqui novamente porque terminaram a colocação dos tetrápodes aqui no espigão, então enfim finalizaram a colocação dos 477 tetrápodes que estava previsto no projeto. Então agora já está finalizado o guindaste que estava posicionado nessa região aqui, no espigão aqui, já está lá no espigão do Flórida e já foram postos 32 tetrápodes lá, as unidades lá. Lá são 800 e, se não estou enganado, 839 unidades, aqui são 477. Então eu gravei aqui no dia 22 de janeiro, então domingão, um dia muito bonito, daí eu vim aqui para gravar e mostrar aqui para vocês como ficou a colocação. Então, ao que parece, está bem estruturado aqui, lembrando que a função desses tetrápodes aqui é justamente reduzir o impacto das ondas na estrutura para que não danifique o espigão que foi feito aqui. Então, outro recado é, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa aqui um comentário também que eu quero saber o que você está achando dessa obra, tá? Eu comecei a pensar em fazer vídeos um pouco mais curtos, tá pessoal? De 6 a 8 minutos aí, para vocês, quem sabe, acessarem mais o canal e assistirem mais os vídeos aqui. Comenta aqui embaixo, se vocês gostam, dá a ideia de eu fazer, né, esses vídeos um pouco mais curtos, de 6, 8, às vezes até, no máximo, 9 minutos, né, que eu quero saber qual que é a opinião de vocês, beleza? Então, andando sequência aqui, com relação a essa colocação, olha só, aqui mais de cima, dá para ver como que eles ficaram estruturados, ó, e é só a parte do cabeça, porque na lateral ali em cima não precisa, porque não vai ter impacto das ondas, né, da força da maré, então é só para atenuar ali no início. E o custo, né, desses tetrápodes todos ali é de, né, mais de 1 milhão e 200 mil reais, 1 milhão e 281 mil reais em tetrápodes que foram postos. E aqui, uma visão geral, né, o pessoal também pediu para eu começar a mostrar, toda vez que você vai lá e filma não mostra o pico, pois é, pessoal, olha só o pico de matinhos aqui, ó. Então, ele tem dois mirantes, um mais ali em cima da pedra e o outro ali embaixo, que também é próximo à pedra, que normalmente é onde o pessoal fica pescando ali, enfim, nessa região da esquerda aqui é onde normalmente, né, os surfistas vêm para pegar as ondas ali. Então, nossa, é um lugar espetacular, muito bonito, você tem visão, né, tanto para Caiobá, no sentido Guaratuba, quanto para os balneários, no sentido Praia de Leste. Aqui embaixo agora, né, na época do verão, eles reabriram um bar que tem ali, você pode, né, sentar ali para comer alguma coisa, tomar alguma coisa também e apreciar essa vista aqui no pico. É um lugar muito bonito mesmo, né, a primeira vez que eu vim ali foi com um casal de amigos nossos, né, o Marcos e a Cátia, é um casal de personal trainer que trabalha aqui em Matinhos, né, eles moram aqui também, então a gente foi ali e tal, fizemos um passeio bem legal, muito bonito mesmo. O Vini e a Cátia, se vocês estiverem vendo esse vídeo, um abraço para vocês e obrigado por trazer a gente aqui. Então, foi logo quando a gente se mudou aqui para Matinhos. Então, olha só a visão do espigão, sentido Praia Brava, sentido Morro do Boi. Lugar espetacular, gente, espetacular. Então, vamos ver também, né, como que estará caminhando para a finalização, que eu quero ver como é que vai ficar esteticamente aquele espigão ali, né. Então, vamos ver agora na parte de acabamento, né, paisagismo e tudo, para ver como é que vai ficar. E olha só o susto, pessoal, esse paraglider ali, né, por isso que a gente tem que voar, né, com o drone, né, escutando ao entorno, porque quando eu escutei eu já comecei a afastar ali, porque eu sei que eles sempre passam nessa região e já tomei esse cuidado, tá. Então, agora, para finalizar aqui as imagens finais aqui do espigão, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o balneário de Inajá. Eu quero passar algumas informações, né, e as belas paisagens lá. Não quero, né, só ficar mostrando aqui as questões das obras, mas também as questões dos balneários que não receberam a engorda e revitalização para vocês também. Que quem não é aqui de Matinhos, tomarem noção de como que estão as praias para lá, beleza? Grande abraço para vocês, hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.